Quisemos aqui trazer-vos um pouco da nossa experiência na área da programação do treino para competição. Por conta da competição não tem só o treino, não tem só aquelas semanas importantes antes de uma prova. Tem toda a vertente da nutrição, tem a vertente da suplementação, do descanso e é toda uma realidade que é importante considerar. Há mais do que isto e acredito que nós é quando temos em consideração esses fatores que nós podemos ir mais longe e podemos sobretudo trazer mais conhecimento para aqueles que estão ao nosso lado. O treino. O treino tem várias vertentes, tem um treino mais agido para definição, tem um treino mais agido para a peritofia ou mesmo um treino mais agido para a força. E isso o Luís a seguir vai falar-vos com mais detalhe e vai mostrar, vai explicar como é que ele acompanha os atletas dele. Vertente da alimentação e suplementação. Quem é que aqui toma suplementação desportiva? Nós nós. Nós nós. Ok. Suplementação desportiva. É uma realidade. Praticando o desporto, tendo um dia a dia mais atarefado, correr de um lado para o outro, nós fizemos um apoio simples. Os suplementos vão nos dar esse apoio à nossa nutrição. Vamos falar de suplementos que são sintetizados de alimentos, sintetizados da proteína, do soro do leite, enfim. Nos vai ajudar a buscar aquelas vitaminas minerais, micro e macronutrientes que nós precisamos, mas que vêm sempre depois da alimentação. É importante, é essencial, conseguimos criar uma boa base de alimentação e lembrar aqui do nosso objetivo final, exigindo os nossos resultados físicos. A alimentação é chave. Não se pode associar a percentagens. São essenciais. É essencial a nutrição, é essencial o treino. Assim como é essencial o descanso. Vocês, todos os dias treinam. São super disciplinados, vão ser pós-ginásio, comem bem, mas depois não dormem o suficiente. Vão andar cansados, vão andar se sentir irritados, a vossa recuperação não vai ser a mesma. O momento que não descansou tão bem, o treino no dia a seguir não vai ser igual, não vai ter o mesmo impacto. Não é de um dia boa. Se fosse fácil, nós treinávamos e ao final do mês estávamos prontos para o abrão. Nós temos de saber ouvir o nosso corpo. E é quando aprendemos a ouvir o nosso corpo, nós conseguimos adaptar melhor a quantidade de nutrientes que precisamos. Perceber o tipo de treino que se adequa para nós. Os suplementos que funcionam melhor para nós. Porque é que para mim uma creatina pode funcionar muito bem? E para o Luís não. Depende. Depende se é um metabolismo mais rápido, se é um metabolismo mais lento. Porque mesmo em fácil definição, como em fácil ganho de peso, nós queremos sempre manter o máximo muscular possível. E agora o Luís vai especificar-vos alguns detalhes. Todos temos um passado esportivo. Quem treinou, quem não treinou. O nosso metabolismo também é muito importante. Há quem tenha um metabolismo muito rápido, há quem tenha um metabolismo muito lento. E se não fizermos uma alimentação adequada a atingir a simetria que nós pretendemos, será sempre muito complicado. E para vocês, quais é que são os objetivos da hipertrofia? Porque assim, aqui queremos deixar-vos uma questão. No final, vamos querer saber a resposta. E só porque existem um exercício para desenvolverem massa muscular e hipertrofia no vosso treino de perna, qual é o que escolhiam? Não há só uma resposta. Há várias. Nos objetivos da hipertrofia, o aumento muscular até o nível desejado. E para aumentarmos até o nível desejado, como vocês sabem, temos que trabalhar as fibras do tipo 2. Há a actina com a miosina, que é aí que faz um aumento muscular, faz o aumento de massa óssea. Existe aí a parte catabólica, do qual nós, quando treinamos, estamos a destruir essas miofibelinhas. O pós-treino, que é importante a parte alimentar, como tínhamos falado muito bem antes, para a construção, que é o alimento, e o descanso. Nós contamos a criar ou a treinar a hipertrofia. É muito importante fazer o desenvolvimento da massa muscular inferior e superior para criar, então, a tal simetria. E melhorar a proporção entre todos os músculos do corpo, musculatura superior e inferior. Certo? E há um ponto interessante. Há recado, estava aqui a discutir com os Luísos. E o culturismo, cada vez mais, está direcionado para a síntria, para a proporção. Há 5, 10 anos atrás, era massa muscular, massa muscular com definição. Começava a saber culturistas quadrados. Hoje em dia, queremos proporção, queremos estética, queremos definição. Não interessa ter um braço muito grande, se não trabalharmos as pernas nesse sentido também. Assim como não interessa, se não há só peito e esquecermos do dorsal. Eu trago-vos aqui um planeamento anual, um macro ciclo, do qual temos as datas, os meses. Na primeira semana de junho, teremos que começar com uma adaptação anatómica. Na hipertrofia tem um limite e nós temos que dar novos estímulos. Novos estímulos para quê? Para nós desenvolvermos mais massa muscular. Da prática diária que nós temos e da aplicabilidade que damos ao nosso treino para estarmos muito bem preparados aí em cima do palco em abril. Eu também já fui competidor, fui campeão nacional em 2006, estive lá fora. Passava por estas fases. Quando era para aumentar a força hipercalórica, cheguei a comer 8 mil calorias por dia. Deschiei a ter 105 quilos, baixinho como eu sou. E em prova eu deschia muito, perdia muito peso. Deschiava a perder 30 quilos e ia mais ou menos nos 73 quilos. Nós, quando somos iniciados, devemos começar entre duas a três séries para adaptar o corpo à hipertrofia. Quando já temos, de facto, alguma capacidade física, o desenvolvimento da musculatura interna bem definida, massa muscular inferior e superior estão bem suportadas e a velocidade de execução e trabalho bem feito, em termos técnicos na área da musculação, vocês já podem começar a aplicar 4 a 5 séries por exercício. E muito bem, tinha-me falado há bocado, o 204 é a fase ótima e não sei se vocês aqui já experimentaram fazer hipertrofia à sério, porque eu vou ao ginásio e o que eu vejo é tudo menos menos hipertrofia. Para se perceber e para aumentar, de facto, a massa muscular, os fibras do tipo 2, é necessário trabalhar nesta cadência e nesta velocidade de execução. Se não tivermos uma boa base, que é o core, que é, vocês sabem também, o core, sabem? Dizeram ou não os músculos do core? Quem é que quer dizer? Eu posso-vos ajudar. Estava ali, pessoal, a dizer certo. É abdominal ou oblíquos? Está bom, está bom. Boa. Desverso. Reto abdominal. Reto abdominal. Suelho pélvico. Diafragma. Reto. Quadrados lombos. E é isto, é o nosso cilindro. É isto que nós temos que trabalhar para termos força, para trabalharmos os poliarticulares, aquilo que eu disse atrás, e os monoarticulares. Começarmos os poliarticulares com levantamento de estédio e afins, para começar a criar força em todo o corpo. Mas é importante nós trabalharmos a simetria e olharmos para nós, ou pedir a alguém para nos ajudar a treinar, porque nós nunca nos vimos ao espanho, parecemos que optamos muito gordos, optamos muito madros, nunca estamos bem. Experimentem chegar ao pé de um atleta que vai competir naquele dia e perguntar se ele está bem. Não tem mais para onde tirar. Mas, ah não, aquela equipe de apertar mais. Nós nunca estamos satisfeitos. E nós só sabíamos isso, quando passamos por aquele ponto, chegamos à prova, tivemos um bom resultado. Ah, mas eu não estava satisfeito. Ah, mas foi o suficiente, e vejo nas fotos, é pá, mas eu no dia não estava satisfeito. Estava sempre para apertar mais para alguém para isso. Estava sempre para mais para qualquer coisa. Quando nós estamos a um mês, a seis semanas da prova, quando estamos com hidratos de carbono tão baixo, quando estamos com uma hora de cardio todos os dias, não é um dia que nos apetece, é todos os dias, sábados, domingos, às vezes duas horas de cardio por dia. E as pessoas chegam a fazer três horas de cardio por dia durante um mês e meio. Nós, nessa altura, não pensamos com a mesma fluidez. Não pensamos simplesmente. Primeiro, achamos sempre que algo não está certo, ainda não estamos bem. É importante nós percebermos que isto é normal. Isto é o ser humano. Nosso corpo é a máquina mais inteligente do mundo. Nosso corpo sabe exatamente aquilo que ele tem que fazer para nos proteger. Tudo o que ele faz é para nos proteger. Ele não sabe que nós estamos a levar-lo a um limite para uma prova. Ele sabe, calma, neste momento ele não está a dar os nutrientes que eu preciso. Quem realmente é capaz de enfrentar esta dor, este desafio, vive constantemente o reflexo do seu trabalho. No caso, o Dr. Luiz falou no treino juntado bem de perna com outro grupo muscular. Certo. Eu gostava de saber se na sua plana devia ser um desenrolajeito isolado. Pode juntar o ombro, que é um pequeno músculo. Mas, tendo em conta que eu não precisava de uma concentração, que é uma concentração nas pernas, o maior do que você está, como para o abonista. Mas lá está, já vens de uma fase diferente, certo? Vens de um grupo muscular diferente, aquilo que eu tinha falado. Tu vais juntar dois grupos musculares, o maior e o mais pequeno, podes-o fazer. O abonista, neste caso, para o peito, peito bíceps, o abonista contra abonista, certo? Tu podes-o juntar, tu tens é que encurtar mais o treino, porque a fase ótima da hipertrofia são 45 minutos. O treino, não é? Ao lado disso, já começas a destruir músculo, a destruir cada vez mais músculo. E depois a construção será mais difícil. Daí, fazeres as séries que nós tínhamos falado, entre 4 a 5 séries. E se tu fizeste os tempos das cadências certas 2, 0, 4, isso vai-te dar o tempo, são os 6 segundos, vai-te dar à volta de 60 segundos por série. Com os tempos de descanso entre 2 a 3, isto vai depender de cada pessoa. E façam isto como eu e o David fazemos, por paixão. Vou fazer aqui uma pequena apresentação da minha pessoa, que se chama-me Luís, Luís Fernandes. Sou proprietário de um ginásio no Pinhal Dovo, que é o Iron Man. O ginásio é direcionado para a musculação e para o fitness. Há muitas mulheres que já procuram a musculação, cada vez mais. Antigamente as mulheres queriam as aulas de grupo. Andavam ali aos saltinhos e essas coisas. Mas se elas começam a ver que a musculação não conseguem ter os resultados, tal como o Luís e o David disseram, o que é que elas querem treinar. Perna e glúteo, glúteo e perna. Tenho 36 anos. O meu peso fora de prova andava a andar os 115, 120 quilos. Em prova ando na casa dos 98, fiz uma prova em Espanha, que me apresentei com 100 quilos. Em Espanha fiquei em segundo lugar. Pronto, era português, não dava muito jeito. Era o único português a competir lá, no meio deles. Pá, gostei muito da experiência. Espanha está um bocado à nossa frente em relação ao culturismo. E depois, passado 15 dias, apresentei-me com menos de 2 quilos, cá em Portugal. E se fosse fazer outra prova, passado 15 dias, tenho a certeza que ainda conseguia gemifrar mais um bocadinho. A nível de historial desportivo, faço-me escalação há 18 anos, mais ou menos. Sempre estive ligado ao ramo, já tive uma loja de suplementos. O ideal é aquela pirâmide que o David e o Luís mostraram. Descanso, treino, alimentação. Mas para a nossa vida não ser ideal, não quer dizer que a gente não conseguir competir. Trabalho por turnos, trabalho de muitas noites, muito tempo em pé, muitas horas sem dormir e consegui. Andei ali um bocado aos S's, mas com esforço e com dedicação consegue-se. O ideal, tal como eles disseram, é se conseguirmos seguir aquela pirâmide, é espetacular. Porque vamos conseguir fazer as coisinhas todas como deve ser. Mas acho que toda a gente tem que trabalhar, ter um emprego ou ter família. E às vezes não consegue fazer o ideal. Mas tenta adaptar para chegar a esse objetivo. Isto é o meu ginásio. Competi numa categoria que é o culturismo clássico. Perante a nossa altura temos um limite de peso. Aqui nesta foto, não estou na minha categoria, já estou no overall. Como ganhei a minha categoria, passei para o overall. Todos estes atletas que estão aqui ao meu lado foram os primeiros lugares de cada categoria. Em relação aos nossos apoios durante a fase de competição, estou ali com a minha esposa. É assim, o apoio dos amigos é muito importante. Não é fácil gerir a nossa vida profissional, pessoal, numa preparação para uma competição. Eu comecei a minha preparação mais ou menos com 4 meses de antecedência. Eu comecei por um treino. Há bocadinho o Luís e o David falaram dos vários tipos de treino. Treino de hipertrofia, força, definição. Eu comecei por treino de força. Fiz 6 semanas de treino de força. Eu pessoalmente gosto de treinos de força. Eu gosto de treinar pesado. E o meu corpo reage muito bem. Eu sou um gajo pesado. Sou pesado de origem. Mesmo sem treino, sempre fui grande. O meu corpo para reagir precisa de peso. Com uma dieta muito alta em calorias. Eu ingeria na casa das 8 mil, 9 mil calorias diárias. Depois do treino de força, passei para o treino de hipertrofia. A dieta foi sempre adaptada a mim. E tudo isso conta numa fase de competição. Por isso é que um bom preparador tem que ser realista com as pessoas. As coisas têm que ser ditas com frontalidade. O David convidou-me. Vai abrir um espaço fantástico no Montijo. Eu achei um projeto extremamente interessante. Em que vamos aplicar muito a parte personalizada. E vamos trabalhar em equipe para que os nossos clientes e as pessoas que cheguem ao nosso espaço. Que eu vou considerar também o meu espaço. E vamos trabalhar em equipa. E as pessoas que vão chegar ao pé de nós terão de sair de lá diferentes. Terão de sair de lá outras pessoas. Terão de falar a outras pessoas que de facto o que sentiram naquele espaço foi algo diferente. Algo mágico. Vamos tentar criar aqui um acordo também com a faculdade para vocês poderem estagiar. Teremos todo o gosto em vos recolher e passar o nosso conhecimento para vocês serem melhores profissionais. E saberem de facto o que vão encontrar no mercado no vosso dia a dia. Ficam desde já convidados para a inauguração. Mas sem prolongar mais. Nico, pedi-te levantar-se. O Nico faz parte também da nossa equipa. Produtor de imagem. O Luís Marques como instrutor e comercial. O Miguel Parrinha como instrutor e comercial. Nós vamos realmente abraçar este projeto. É um ginásio no Montijo. Ficam convidados. Espero pela vossa visita em breve. Ficam convidados.